Julgue o próximo item. A expressão tal, 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 em que P, Q e R são proposições simples, é uma tautologia? Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha sobre... Tabela verdade, né? Um probleminha sobre tautologia. Legal? Interpretou, resolve, né? Já interpretei, já sei qual é o assunto ali na questão. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é o bizu? Qual é o macete? Aí entra a segunda técnica, técnica R, lá no nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Imagina, você fazendo ali vários exercícios. Você já vai bater o olho e já vai saber. Qual é o bizu para resolver essa questão sobre tautologia? Eu vou adotar aqui o método da valoração falsa. É isso aí, eu vou adotar o método da valoração falsa. Se a expressão aceitar a valoração falsa, não é uma tautologia. Simples assim. Se a expressão aceitar a valoração falsa, é um teste que você está fazendo, é uma malandragem. Ele está falando que é uma tautologia. Tipo, se é uma tautologia, não pode aceitar o falso. Se aceitar, cara, com certeza não é. Por que, Marcão? Porque tautologia tem que ser sempre verdadeiro. Legal? Então, esse é o bizu. Aí a concorrência vai estar fazendo aqui a tabela verdade disso aqui. Aí vai acabar a prova e você vai estar lá ainda fazendo. Legal? Então, pega aqui a visão. P seta aqui. E não P. Seta não R. Está meio garanchado, mas dá para entender. Seta de novo. R seta aqui. Então, lá no início da aula, você já sabe que essa setinha aqui, ela representa o C então. Então, você já sabe que ali é o C então. Aí vamos lá. Qual é o bizu? Vou adotar aqui o método da valoração falsa. Eu vou considerar que essa expressão aqui é falsa. E vou analisar. Se aceitar, não é uma tautologia. Porque para ser uma tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. Aí eu vou na malandragem. Para dar falso no C então, só tem um caso. É o caso da Vera Fischer. Então, para dar falso, só tem um caso. Primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Legal? Aí vamos lá. Primeira parte verdadeira. Só que na primeira parte, temos aqui o E. Na primeira parte, temos o E. Qual é a situação que o E dá verdadeiro? Chapeuzinho ao E. Qual é a situação que o E dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Então, essa parte aqui, ela é verdadeira. E essa parte aqui, ela também é verdadeira. Legal. Analisei aqui o antecedente. Agora eu vou analisar o consequente. O consequente é uma condicional. Ó, dentro do parêntese. Para dar falso, só tem um caso. V com F. Aí eu vou brincar aqui, ó. Vamos lá. O Q é falso e o R é verdadeiro. E foi essa a conclusão que nós chegamos. Aí eu vou levar isso daqui lá para a primeira parte. Para ver se vai gerar alguma incoerência. Tá? Aí vamos lá. O Q é falso. Ó, o Q é falso. Para dar verdadeiro. Ó, para dar verdadeiro. Para dar o resultado verdadeiro. No C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Obrigatoriamente. Legal? Agora eu vou analisar aqui a outra parte, que também é verdadeira. O R é verdadeiro. Então, a negação do R é falsa. Aí, de novo, ó. Aí, de novo, ó. Mesma situação. Para dar verdadeiro no C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Só que aí gerou uma incoerência. Eu não posso ter o P falso e a negação do P falso, tá? Então, se você tem o P falso e a negação do P falso, significa que gerou uma incoerência. Ou seja, essa expressão aqui, ela nunca vai ser falsa. Então, sempre que tem incoerência, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a expressão nunca será falsa. Ela não aceita a valoração falsa. Se ela não aceita a valoração falsa, significa que ela é sempre o quê? Verdadeira. Então, olhando aqui o item, realmente, essa expressão é uma tautologia. E esse item estaria certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então, você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.